Dificilmente eles passam despercebidos. Da raça a pente horse, mini horse e quarto de milha, os cavalos chamam a atenção de várias pessoas, como Carol, que é apaixonada pelos animais. Achei ele lindo. A raça pente é uma das raças que mais me encanta. Maravilhoso. Aproveitou fazer um carinho, brincar com ele? Sim, sim. Cavalo é uma das minhas paixões. Esse dia de campo está me surpreendendo. A gente sempre vem, todo ano, já é o quarto ano seguido, e esse está sendo um dos melhores, a gente pode dizer. Uma estrutura muito boa, essas marcas de parabéns. O pente horse de olhos azuis é um dos animais que por aqui ganhou admiração de muita gente. O mini horse e o pente horse de olhos azuis. Fica mais encantado, chama mais atenção, é o que eles querem fazer mais carinho. Esses animais são treinados para provas de velocidade, como disputas de laços, tambor e baliza, por exemplo. Uma mistura de velocidade e agilidade. Segundo a adestradora, o mini horse tem se destacado pelo tamanho, principalmente entre a criançada. O mini horse é um animal para criança, né? É um animal pequeno porte, criança geralmente costuma não ter medo e simpatizar muito por eles. É animal para criança para cavalgar, eles têm como um brinquedo, na verdade. É um animal bem dócil, tranquilo para lidar. É um bichinho bacana.